E aí, meu povo lindo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos testar a nova base da LP Beauty, que é a Full Cover. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Olha o tamanho dessa caixa, meu povo! Eu recebi a caixa inteira, com todas as 30 cores de base da LP Beauty. Mas deixa eu te falar um negócio, pra vocês entenderem a história. Ela lançou a base e eu falei, vou comprar, mas antes de comprar falei. Eu tenho contato do marketing, vou pedir pro meu comercial entrar em contato pra ver se eles não me mandam a minha cor. E aí, eles me mandaram o press kit inteiro. Se você é novo ou novo por aqui, seja super bem-vindo, se inscreve no canal. And não importa se a marca tá me mandando ou se eu comprei, eu vou falar a minha opinião de qualquer jeito, ok? Bom, eu já tava até vendo aqui dos tons, os que mais deram certo pra mim é o 3. E outra coisa, aqui nós temos a base mais clara e aqui a mais escura. São 30 tons pra atender todos os tons de pele desse Brasil, que é um Brasil miscigenado. Temos muitos tons de pele. A gente sabe que a primeira marca que lançou, a primeira marca nacional, né, que trouxe tantos tons de base, assim, aqui no Brasil, foi a Bruna Tavares, que abriu a porta aí. E a Letícia de Paula trouxe 30 tons, eu achei isso muito legal. A gente sabe o quanto é difícil produzir maquiagens aqui no Brasil. Então, assim, é algo pra ser aplaudido. Obrigada, LP Beauty, por isso. Bom, gente, como que funcionam? As bases, elas têm uma numeração em números. Números e letras. A gente tem sempre o tom da cor, que vai do 1 ao 10. E aí, dentro desse tom, a gente tem os subtons. Dentro da 1, a gente tem a 1F, 1N e 1Q, que é a fria, neutra e quente. Por exemplo, a mais escura é a cor 10. E dentro dessa mais escura, a gente vai ter o 10N, o 10F e o 10Q. Pra mim, funcionou o tom 3 no subtom neutro. Mas eu achei que esse neutro, ele não tá tão neutro. Vocês vão entender isso aqui, ó. Vamos lá, primeiro aqui, ó, 3Q, que é o quente. O quente, ele tem o fundo amarelado, tá? Geralmente é assim. O 3N, que é o neutro. Agora ele tá mais neutro. Nossa, quando eu tinha espalhado, ele tinha ficado numa cor. E o 3F, que é o frio, que tem o tom rosado. O neutro, ele geralmente tem o subtom mais oliva, né? Ele é neutro mesmo. A gente testa a base sempre espalhando. A base, ela precisa sumir no nosso rosto. Ó, o neutro aqui e o quente aqui. Olha como esse quente... Deixa eu trazer bem pra perto aqui. Ó, como esse quente aqui, ele tá bem mais amarelado. Ele tá bem claro, na verdade, pra mim. O neutro, gente, ele praticamente é o tom da minha pele. Olha como some na minha pele. E o frio, que é o rosado, que eu passo longe de base rosa. Porque eu sou muito mais amarelada do que rosa. Apesar de não parecer, tá? Quando eu espalhar isso aqui, gente, vocês vão ver a cor que eu vou ficar. Bom, fez uma maçaroca aqui toda. Mas o neutro vai ser o meu tom. O que eu senti, conforme a base vai secando, ela vai dando uma escurecida. Então, uma coisa pra vocês prestarem atenção. Você passa, ela tá bem mais clara. E aí, depois que você espalha, ela seca, ela escurece. Eu senti, gente, que esse neutro, conforme ele vai secando, que ele dá uma escurecida, ele vai indo, querendo ir pro laranja. Eu achei que ele só fugiu um pouco do neutro nessa parte. Mas é isso. Vamos seguir com ele agora. Primeiro de tudo, ela tem uma embalagem de Frasnaga. O que eu achei muito legal é uma embalagem que você consegue apertar e usar até a última gota. Tem 30ml e essa base custa R$89,90. Eu me surpreendi positivamente pelo preço. Sabendo que a Letícia de Paula, ela tem os preços mais elevados, porque ela tem um posicionamento diferente no mercado, né? Ela começou lá com a LP com a primeira marca dela, que era uma marca mais aquele estilo loucão que ela era. Agora a gente tem a LP Beauty, que segue toda essa vibe, assim, de marca de luxo. E os preços tendem a acompanhar um pouco. E eu gostei muito do preço, porque é uma base que custa menos de R$100,00. E direto ela faz promoção no site, né? Outra coisa que eu gostei demais foi isso aqui, gente. Esse aplicador aqui. Nossa, LP, aí você mexeu comigo. Porque ele é bem fininho. Não dá um prazer gostoso olhar pra isso? Eu amo aplicador que é assim, que você consegue controlar bem a base, ó. Olha a saída dessa base, gente. Então você vem aqui, ó, aplicando desse jeito. Que delícia, né, meu povo? Vamos dar uma hidratada no rosto, bem de leve. Eu vou usar o da Amanda Pastore, porque eu sinto que ele hidrata. Sem interferir muito na cobertura da base, no acabamento. Porque a pele absorve muito bem. É uma textura muito leve. E como eu tô tomando o Rakutama, a pele tá muito seca, gente. Não tem como. A base vai ficar feia se eu passar nessa pele craquelada, desse jeito que ela tá. Então a gente tem que hidratar. A gente tem que hidratar porque, assim, se sua pele tá... Independente se ela é oleosa ou não, né? Hidratação é diferente de sebo, tá? Sebo é oleosidade. Oleosidade é sebo. Hidratação é água. Mesmo se sua pele for oleosa, ela precisa de água. Se você passa uma base sem hidratar a pele, o que a sua pele vai fazer? Qualquer produto que tiver um pouco de água ali, a sua pele vai sugar tudo. Por isso que a sua base tá craquelando, viu? Você não tá hidratando direito essa pele aí. Sua pele tá sugando toda a água da base. Tô com bastante espinha, vai dar pra gente ver bem essa cobertura. Desse lado aqui, eu vou aplicar com pincel. Olha, gente, a textura dessa base é quase que uma base líquida. É um cremoso líquido porque ela é uma base bem molinha. Olha aqui, ela já tá querendo escorrer, mas ela não escorre como uma base fluida, tá? Ela é uma base muito fina, muito fina. O que me surpreendeu positivamente porque eu tava vindo da Letícia de Paula, que tem essa ideia da maquiagem reboco. Eu falei, vai vir uma base grossa aí pra gente. Ainda mais com o nome full cover. Mas não, gente. A base é fina. É fina. Pincel aqui, Dual Fiber. Kabuki, na verdade, tô louca. Com batidinhas. Ó, a base já tá dando uma escurecida. Realmente, pra um tom neutro, eu achei ela muito alaranjada. Mas olha que louco, ela sumiu na minha pele, né? Deu uma sumida aqui. É isso que a gente espera de uma base, quando você... Em tom de base, gente. Se você passa a base no seu rosto e ela some na sua pele, é porque a cor tá perfeita pra você. Ela espalha bem. E eu vou ter que fazer uma comparação com a última base que a gente testou a edição. Bota aí, eu usando a última base da Quem Disse Berenice. Na hora que eu aplico desse lado do rosto, olha isso. Que coisa linda, Quem Disse Berenice! Ela cobre muito bem as minhas manchinhas de espinha. Já essa aqui, ó, com a da LP, eu achei que as manchas ficaram muito evidentes ainda. Tá vendo? Pelo nome ser full cover, eu já esperava uma cobertura maior nessa primeira aplicação. E esse pincel aqui, ó, ele dá uma cobertura muito boa. Mas é isso, vou esperar essa base dar uma sentada aqui e vou passar mais uma camada pra gente ver. Vou fazer um negócio aqui com vocês. Eu vou aplicar a 3Q do outro lado e a gente vai comparar essa base aplicada. Porque eu geralmente sou o subtom quente. Eu acho que ela vai dar uma escurecida boa, ó. Aplico aqui, espalho com o dedo. Talvez fique melhor pra mim. Pincel. Quando eu falo pra vocês que quando a base tá espalhando, quando você tá passando o dedo assim na base, você consegue ver sua pele por baixo, ela tende a ter uma cobertura um pouco mais leve. Não é aquela cobertura com muito pigmento. Assim, gente, eu gosto disso aqui. Eu gosto dessa naturalidade, porque ela é uma base muito fina. Se você quiser um acabamento mais leve, você consegue. Sem você carregar muito sua pele. Tipo, ah, eu quero, eu quero um acabamentinho mais de boa, sabe? Não quero cobrir tanto as manchinhas ou sei lá o quê. Dá pra você ter isso. Porque ela é bem confortável, tá? Você praticamente não sente que tá usando base. Ó, eu achei que ficou muito alaranjado aqui. Dá pra gente ver que tem uma mancha aqui, tá vendo? Já aqui, eu acho que vai funcionar melhor mesmo. Eu sou quente, gente. Não tem jeito. A gente tem o lado bom e o lado ruim. Eu vou apresentar pra vocês as dois. O lado bom da gente ter uma base com essa cobertura mais leve é o que eu falei pra vocês. Você consegue ter um aspecto de base mais leve. Depois, se você quer mais cobertura, você constrói. O lado ruim é que, pelo nome ser full cover, você já vai imaginar a cobertura total. LP, beauty, reboco. Eu achei que pra primeira camada, ela não teve um acabamento, uma cobertura média nenhum. Tipo assim, ela tá da leve querendo ir pra média, sabe? Então, tem esses dois lados. A gente escolhe aí de que lado que pesa mais aí. Bom, vou continuar aplicando aqui a quente mesmo. Vou passar uma segunda camada. E aquilo lá, gente. Quando a base, pra ela entregar a cobertura que ela promete, ela não pode ser usada em muita quantidade. Tipo assim, a base é de cobertura alta. Mas pra ter cobertura alta, você tem que usar muita base, não é isso? Sabe, a gente tem que passar uma quantidade ok ali e ela entregar o que ela promete. Porque se eu for pensar dessa forma, qualquer base que eu aplicar em muita quantidade vai me dar uma alta cobertura. Ó, aplico com o pincel e vou terminar de acabar isso aqui com a esponjinha. Deixar ela um pouco mais... Eu achei que com o pincel ficou levemente marcado. Acho que essa base é uma base melhor pra ser usada com esponja. Nossa, realmente, a quente ficou bem melhor. Já não estou mais me sentindo alaranjada. Olha só, como tá super vermelha a minha espinha ainda, tá vendo? Com uma camada só. É uma base que realmente funciona muito melhor com a esponja. Na questão da espalhabilidade. Como eu acabei passando uma quantidade maior de base aqui na testa, ela já cobriu mais. E só pra que essa lapinha de testa aqui, a gente colocou aquele tanto de base... Ó, com duas camadas eu já achei que a cobertura tá alta. Ela tá com esse viço bonito. Eu não tô sentindo que eu tô usando a base, aquela coisa pesada, sabe? Aquele... Porque assim, geralmente quando as bases elas têm bastante resistência, você sente que tem alguma coisa ali, uma sensação meio que de cola no rosto, porque a base ela tem bastante silicone pra segurar durante o dia. Com essa daqui, eu não tô sentindo isso. Na verdade, eu nem tô sentindo nada. Ela é bem fininha mesmo. Isso, pra mim, foi um dos pontos mais altos da base até agora. É a questão da textura dela. Achei muito fina. Olha só. Achei que é quente, ficou muito boa pra mim agora. Vocês gostaram? Vou esperar essa base secar pra ver se esse viço aqui vai continuar, se ela vai ficar totalmente mate. Olha só, meu povo. A base já meio que se assentou aqui na minha pele. Eu achei que ela manteve um viço bonito, e ela realmente tem uma cobertura mate suave, soft mate, que tá ali transitando entre o mate e entre o viçoso. O que é muito bom. Ela promete também, gente, aqui, eu tava até olhando na embalagem, alta cobertura. Então, a gente entra naquela questão lá, que com a primeira camada, eu achei que a cobertura não foi alta. Tá? Deu pra ver bem pelas minhas manchinhas. Minha pele tá bem texturizada, por conta do rocutan, das espinhas, tem muita coisa saindo pra fora. Mas é isso, ó. Dá pra ver aqui que a grande maioria com duas camadas, ela cobriu bem das manchas, mas as espinhas são texturas, né? Não dá pra gente tirar essa aqui. Vamos fazer o teste agora de transferência, e ela disse que também é bem resistente. Então, a gente vai fazer o teste de água. Papel. Eu acho que ela vai transferir, porque ela deixou um grudinho na minha pele. E eu fui surpreendida. Não tá selada, tá, gente? Eu não passei mais nada. Praticamente nada. Vou pegar só um pedaço aqui, ó. Praticamente nada. Muito bom. Eu achei que ela fosse transferir justamente por conta desse grudinho que ela fica na pele aqui. Ok. Muito bom. No teste de transferência, essa base me surpreendeu. A gente sabe que base é uma camada superficial, então não é errado transferir, só não vai, né? Deixar toda a maquiagem ali na blusa do amigo, do namorado. Vamos lá, fazer o teste de água, gente. A água termal é o que eu tô tendo aqui no momento. Passar só desse lado aqui. Ó, ficaram umas micro bolinhas aqui. Passar só assim. Esse teste aqui, gente, ele é só pra ver se essa base derrete, se ela tem um mínimo de resistência. Ó, a base não derrete. Inclusive, a água tá escorrendo aqui, ó, e ela tá escorrendo totalmente transparente. Vamos secar? Ó, não saiu nada. Deixa eu ver se saiu aqui. Ah, saiu quase nada. Aqui, ó, um tantinho aqui de base. Então ela é bem resistente, se a base não tá selada, tá? O papel até grudou aqui na testa, e a base não sai. Se esfregar, sai. Mas também ninguém vai ser tão doida assim de ficar esfregando base com o rosto molhado, né? Agora eu tenho que tirar isso aqui, gente, que grudou tudo o papel no meu rosto. Quem já usou o corretivo da LP Beauty vai saber o que eu tô falando. Agora que a base já assentou mais na minha pele, eu já sinto um pouco mais. Aquela sensação de que tem algo bem resistente no meu rosto. É uma leve sensação de grudância. Mas assim, não incomoda. Só que, diferente de quando eu tinha recém-aplicado, agora eu sinto um pouco que eu tô de base. Vou aproveitar que eu tô com os corretivos aqui, a gente vai corrigir essas olheiras e fazer um contorno de leve aqui. O meu corretivo da LP é o 4. É LP 04. Fica muito bom pra mim. Ele é exatamente do tom da minha pele. É bom que a gente já vê por cima da base como que se comporta, né? Vou usar o LP 06 pra contornar, que é um... Ele não é tão escuro, que eu não gosto de contorno muito escuro pra mim. Olha que cor bonita. Isso aqui eu vou espalhar com pincel. Nossa, gente, que cor linda pra contorno. Olha que lindo. Fica bem esfumado. Ó, e temos aqui essa pele, gente, com os corretivos e a base. Eu achei uma pele bem bonita. Assim, bem LP, né? Isso aqui não é a cara da Letícia de Paula. É esse tipo de acabamento, textura, enfim. Cobertura. E vamos à minha opinião final da base. Pontos positivos. Embalagem, com certeza, é um ponto muito forte dessa base. É uma embalagem flat, ó. Porque ela encaixa ali na sua necessaire. Não é de vidro, não vai quebrar. Você vai conseguir usar até a última gota. É fácil de usar. A tampa não tem muito segredo. É rosca. Então, assim, não vai acabar escapando ali na sua necessaire. É uma base 100% segura. Eu achei que a espalhabilidade dela é muito boa. Pra mim, funcionou muito melhor com a esponja do que com o pincel. Eu achei que o pincel ficou um pouco marcado, manchado. Com a esponja foi super fácil. Eu achei a textura dela muito gostosa, muito leve. Ela é uma base confortável. Que realmente se mostrou uma base, assim, resistente. Vocês viram que mesmo ela não... Minha pele não tá selada. Eu não selaria, tá? Eu não selaria essa pele, porque eu achei que ela ficou com um vício muito bonito. E mesmo eu não tendo selado, ela quase não transferiu. Praticamente não transferiu. Resistiu muito bem à água. E assim, se você sela essa base, passa uma bruma. Minha filha, você vai ficar uma semana com essa base no rosto. Porque ela tem muita característica de base resistente. Pontos negativos. Que fica, na verdade, ao seu critério. Se isso é uma coisa negativa pra você ou não. Assim, comercialmente falando, é um pouco. Porque a base aqui me promete uma alta cobertura. E de primeira aplicação, ela não tem alta cobertura. Pra mim, pro meu uso pessoal, eu achei ok. Porque em dias que eu quiser uma alta cobertura, eu consigo aqui, ó, com duas camadas. No dia que eu quiser uma coisa mais leve, eu faço com uma camada só e tenho uma pele mais leve. Então, pra mim, ok. Mas comercialmente falando, ela não entregou o que ela prometeu aqui na embalagem, que é alta cobertura. E eu vou reforçar esse ponto. Não é quantidade de produto que vai te dar alta cobertura. Se ela tem essa promessa, ela tem que cumprir com uma quantidade ok de produto. Em resumo, essas são as minhas primeiras impressões da base. Eu gostei bastante. Comenta aí se vocês ficaram curiosos pra testar, se você já comprou e o que você achou assistindo esse vídeo aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e tchau!